Uma entidade trata alguém, trata uma família, mesmo que a família ou esta pessoa não esteja ali naquele momento. Como funciona isso e tem algum segredo? Bom dia, Umbanda! Seus minutos diários de conhecimento. Meu nome é Adérito Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Quando alguém não pode ir até o terreiro, a pessoa pode ser amparada onde estiver desde que exista um ponto de ancoragem. Esse é o principal mistério, segredo ou qualquer outro nome que venhamos a dar a esse ponto específico, que pode ser uma peça de roupa, pode ser uma foto. Aquela foto do teu perfil do Facebook serve. Uma foto, uma roupa ou até mesmo o ponto de ancoragem. Eu chamei de ponto de ancoragem a partir de agora, tá? Não tinha escrevido nada sobre isso, não sei se é o termo correto, mas passa a ser a partir de agora, quando eu começar a escrever sobre isso. Esse ponto de ancoragem, ele pode ser mental também, quer ver? Você está passando pela consulta e a entidade diz, pensa nisso, pensa nessa pessoa, pensa nesse lugar, pensa assim, 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 assim. Logo, este ponto que leva até o local ou pessoa a ser tratada é mental. Forma através do consulente, aponte o vínculo com a pessoa que vai receber o tratamento e também ou com aquele local. Não adianta mandar mensagem pelo Facebook pedindo para ver como a sua vida está. Olha, o ponto de ancoragem é isso aqui, fala com as tuas entidades. Não, consultas espirituais são feitas no terreiro. É gratuito, é público. Eu não moro perto, Adérito. Eu também não moro perto de ti. Eu tenho as minhas regras, a minha raiz tem as suas próprias regras. Lembrando que é diferente, raiz e tradição. Outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas não tem como. Consulta espiritual é de forma presencial. É olhando no olho, é com o caboclo ali presente, a pessoa presente, a não ser que seja a distância como nós estamos falando. E vendo, verificando, tendo a ciência que esta pessoa está recebendo o auxílio espiritual. Caso contrário, nós podemos cair naquele problema básico de quem quer fazer amarração, quem quer fazer um trabalho amoroso. Sempre existe a justificativa de que é para o amor. Eu pergunto, a outra pessoa sabe que este amor está sendo trabalhado dentro do terreiro de umbanda por meio de um papel com o nome dela ou por meio da foto dela? Não, não sabe. Essa pessoa, ela deseja, não, ela não deseja, mas ela está enfeitiçada. Se não sabe, inverte a situação. Se outra pessoa fosse num terreiro, você não está nem aí, não quer essa pessoa. E ela vai lá dizendo, é por amor, eu quero ela para mim. Eu falo, você está louco? Você está louca? Vocês estão malucos? Não é assim. Logo, uma mãe que quer que seu filho fique bem, ok, maravilhoso. Uma mãe que deseja que o filho se separe de alguém porque é melhor, tem alguma coisa errada. A entidade vai determinar, Deus vai determinar. E assim, esse conjunto entre as permissões divinas, aquilo que deve ser feito, vai ser medido pela entidade. Nunca quebrando o livre-arbítrio, nunca fazendo trabalho contra a pessoa, nunca atrapalhando ou prejudicando ninguém. Se trabalha à distância, tem que ter essa premissa básica. Ela pediu, essa pessoa? É algo bom, ou seja, ela está sem grana, ela está doente, ela está precisando de auxílio espiritual, está com obsessão, está com depressão. É doença, tanto faz. Óbvio que a entidade vai prestar esse auxílio. E assim precisa da mentalização. De algo que a pessoa utilizou, porque essa carga de axé, essa carga energética, fica impregnado nas nossas coisas. É fácil verificar isso quando você mexe por muito tempo o seu carro. Você pode ter comprado no mesmo dia, na mesma hora. Outra pessoa utilizou ali, junto, compraram junto. Depois de alguns meses, esse carro tem a tua cara por dentro, tem um cheiro, tem energia, tem tudo que é teu e no carro da outra pessoa, tudo aquilo que é dela. Fica impregnado daquilo ali. O uso faz isso, com as nossas roupas, com as nossas coisas. Tem a psicometria, a medição de coisas por conta da mediunidade e é assim que normalmente ajudam. Então, sabe aqueles seriados americanos? Às vezes é a retratação do real, em que o médium de lá pega algo de uma vítima para encontrá-la. Isso acontece também nos terreiros e, às vezes, isso dá muito certo. E que bom que dá. Por quê? Ponto de ancoragem. Existe uma ponte que precisa ser colocada juntamente com aquele atendimento para chegar até o seu objetivo. Pode ser um lugar também. Pode estar em um lugar determinado e, assim, fazer o vínculo com a pessoa que ocupa aquele lugar. Pode ser feito com pessoas desaparecidas, por exemplo. Não tenho nada dela, mas... É difícil, não tem nada dela, mas a casa dela está aqui. Fica meio complicado, fica esquisito. Mas vamos dizer, olha, aqui foi o último lugar em que ela foi vista. E, assim, faz uma sequência de encontro ou de conexão com a pessoa que desapareceu, com a pessoa que tem algum problema ou algo nesse sentido. Uma outra situação, quando você vai na casa de alguém, vê que existe um problema e esse problema está vinculado com uma pessoa que não mora ali, mas que esteve. E, assim, a entidade ou até o próprio médium identifica e determina a origem do problema que aquela família ou pessoa enfrenta naquele ambiente. Tratamento à distância exige um ponto de ancoragem, nem que seja um ponto mental, mas também pode ser e recomenda-se que seja físico. Um grande abraço, até amanhã e tchau!